Também, assim, eu não... A influenciadora Virgília Fonseca acabou chocando seus seguidores após falar que ela deu de presente para uma prima o show do Zé Felipe. Meu Deus do céu. Ela resolveu, achou uma excelente ideia, revela isso nas redes sociais. A gente acompanha agora, olha só. Garahri mandou um beijo, uma obrigada pela sua pergunta. O que você e o Zé deram de presente para os noivos? Então, gente, a gente deu o show do Zé. Porque, para quem não sabe, quando a gente faz um show, tem músicos, tem a banda. Então, aí tem os equipamentos, tem os efeitos, tem tudo isso. Então, não é só o Zé Felipe, tem todo um custo. Então, a gente presenteou eles com o show do Zé. E também, lá eu dei 15 mil reais para os dois, para fazerem o que quiserem. Ou diz a Rafa que vai juntar para fazer reforma da parte de baixo da casa dela. Eu falei, ah, gasta na lua de e-mail. Então, ela falou assim, não, vou juntar para fazer a reforma da parte de baixo lá de casa. Eu falei, então, ótimo. Dei, faça um bom aproveito. E ela ficou muito feliz, me agradeceu muito. Ela e o Gabi. Bacana, não é? Presentão, gente. Você queria, Val? Eu sei que o seu aniversário já passou, mas... Não, amiga, mas a gente pode deixar, assim, casamentos, essa coisa assim, mais... Você já está casada, mas, assim, a festa, eu acho que seria melhor, não é? Gente, não, o pior, eu não sei, eu fico tentando imaginar, quando a gente vê esse tipo de coisa, a cada fase da história, primeiro, ela achou uma excelente ideia dar o show do José Felipe, o show do amigo dela, quer dizer, do namorado dela, para a prima. Aí, depois, ela achou uma excelente ideia, expor isso na rede social. Ela achou incrível, ela achou, ah, o povo vai amar e tal. É um verdadeiro cabal de trói, isso aí. Assim, a gente tentou justificar ali que não é só a questão, só o José Felipe, não é só o artista no momento em que vai ali fazer o show, né? Tem os cursos com os músicos, com a iluminação, com o som, porque quem faz eventos sabe que realmente tem. Só que, eu acho que se fosse para ser um presente, querendo ou não, a prima dela ali, é do convívio familiar, está todos os dias com o José, com ela ali, tem naquele convívio, está sempre nos shows dele. Eu acho que poderia pegar alguém que o casal fosse fã, um artista que o casal fosse fã, mas já que fosse presentear com a banda, tudo bem. Pegar um artista, principalmente, né? Mas aí, pegar... Pega um artista. É isso, pegaria um artista que... É um artista, mas é um artista. ...tivesse, de repente, marcado a história do casal. Porque você imagina só, é um casamento, aí está lá o José mandando todo mundo sentar, mandando todo mundo, né? Enfim, que as músicas... Sentar, quicar. Porque sempre tem que ter uma... Acho que as pessoas até brincam, né? Que ele tem que dar uma cadeira para ele, porque ele é todo mundo mandando todo mundo sentar. Não, ele passou mal, inclusive, um dia desses. O José está ficando pior essa conversa. Você lembra que ele falou, fizeram um desafio para ele, Zé Felipe, você tem que fazer uma música sem a palavra sentar e quicar. Ele passou mal, foi para o hospital, não consegue produzir nada disso. Aí ele foi e fez o rap. Fez o rap. Nossa. Agora, eu acho assim, que você dar de presente para um fã é uma coisa. Que está louca para querer ir no show, para ir ver a Virgínia, para ver a banda, para ver as luzes, para ver tudo. Ok, mas com a prima fica meio estranho, né? Não é? Sem contar que os 15 mil reais para ela, que faturou 20 milhões em 3 lives? Sim. Nossa. Supostamente também, né, amiga? A gente nunca sabe se essas coisas são verdades. Enfim, mas é mixaria, né, gente? Não, o bom... Mixaria. Eu imagino a prima fazendo a linha, né? Ai, amei! Nossa, obrigada, prima! Adorei, gente! E aí, depois a gente vai pesquisar quem é Zé Filipe. Vamos pesquisar. Bem, a gente segue acompanhando esse caso aí maravilhoso. Daqui a pouco os haters aí no YouTube vão estar aí. É nível 5. É, bom.